Salve amigos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e bom, vocês não estão me vendo porque o meu computador é uma merda e então não vai dar pra aparecer a minha imagem enquanto eu jogo a gameplay, tá ligado? De repente vocês vão ver até meio bugadinho aí, mas enfim, eu tinha iniciado aqui mas eu percebi que tava meio zoado então eu tive que voltar tudo de novo aqui Eu não cheguei a fazer a missão, a primeira parte, mas não tem problema, vou jogar aqui com vocês Finalmente eu comprei esse jogo aqui, né, meio que sem na condição, mas enfim Mas é isso só que eu tenho, né, então eu tenho que fazer o melhor que eu tenho, né Então é isso que eu tô fazendo Então só bora começar aqui, eu vou colocar no modo intenso Tô vendo que Geralt tá jogando nessa parte do modo intenso, já foi adiantado aqui pelo meu amigo André Que esse daí é um modo muito brabo, tá ligado? É só pra quem já jogou muito Resident Evil 4, o normal, né Então eu vou jogar aqui nesse modo intenso Opa, peraí, deixa eu ver essa move aí Essa daí não é novidade pra mim, tá, eu já cheguei a ver isso daí Eu sei que essa daí não é a Ashley, quando eu vi pela primeira vez eu achei que fosse a Ashley, mas tá ligado, eu sei que não é a Ashley Caraca, então fica de boa aí, porra Mano, os caras vão sacrificar a loira, tá ligado? É loira ela? Bom, parece, pelo menos, pareceu, pareceu, pareceu E é isso aí, crescendo um monte de ketchup aí, tá Eu tive que colocar muita configuração aqui, gente Peraí, deixa eu pular essa parte aí que todos vocês já estão ligados já como é que é Bom, como vocês podem ver, o jogo tá rodando, né É normal, mas, né, dá pra ver que o negócio aqui não tá perfeito, né Ele tá meio com lagzinho aqui Opa, eu não queria correr apertando o R1 Eu queria correr apertando o X Deixa eu só dar uma olhada aqui Rapidinho Eu acho que é esse aqui que eu coloquei Isso, é esse, beleza Vamos lá Vamos tentar jogar aqui E vamos ver até onde a gente consegue chegar Vamos ver até onde eu consigo chegar Mais uma vez peço desculpas Não tenho patrocinador Não tem ninguém que me banque Não tem ninguém que possa comprar uma Uma GTX 16 É... 1660, tá ligado? Então eu tô fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho Tá Então é isso Vou jogar aqui até onde eu consegui jogar Eu não sei quantas horas aqui que vai ficar Muito provavelmente eu vou fazer só uma hora E olhe lá Porque vai depender muito do desempenho do jogo aqui Tá Eu coloquei aqui nas configurações mais baixas possível também Pra não ficar super feio Né Bom, essa parte aqui também eu vou pular Porque todo mundo já sabe que ele dá um chutão no... No bagulho lá Né Vamos fazer logo as partes que a gente já sabe Vamos lá Vamos fazer logo tudo que a gente já sabe já que vai acontecer Isso aqui pra mim não é novidade Então por isso que eu já tô pulando logo Né Não vamos perder muito tempo Ó, aqui já deu uma pequena melhorada aqui na... Na movimentação da câmera Ela tá valendo até agora Deu uma melhorada Tá, vamos pular aqui essa parte E bora lá Agora que vai começar o pega pra capar Né Primeiro inimigo aí É o ganado todo zoado Né Já modificado lá O que foi isso? Eu vou tentar não... Não bater muito de frente com esse bicho aqui Porque eu sei que ele já é chato no normal Então colocando no intenso Eu imagino que eu deveria... Ó Sai correndo Sai correndo Sai correndo Viu? Não gastei nenhuma bala Vamos lá Vou economizar o máximo de bala possível Opa Ó Já tá dando uma bugizada já Tá dando uns bugzinhos Beleza Vamos agachadinho Vamos pegar aqui a erva A erva do bem Beleza Dá pra ir andando De boa Eles não me perceberam Eita Nossa Tá tudo bugado aqui Tá Vamos pular aqui essa cena Que todo mundo já sabe o que acontece Vamos lá Até aqui pra mim Não é novidade Como vocês já viram Eu joguei uma Acho duas vezes Né Eu coloquei aí pra vocês no canal Né Pena que Que tá bugando tanto Até porque eu imagino que está bugando tanto Devido a O jogo ali ser pesado Pelo menos aqui pra mim É Foi uns 50 gigas Mais ou menos Se eu não estou enganado Por aí Tá Então assim Ele tá exigindo muito Do meu PCzinho Tá ligado Que não é grande coisa Como eu já falei Né Infelizmente aí É o que eu tenho Opa Vamos lá Vamos chutar essa merda aqui Cara Ainda não é Essa configuração Que eu queria de controle Eu queria Chutar com X Como é que eu faço aqui Eu nem lembro como é que eu tava fazendo aqui Cara É Eu não lembro agora Cara Eu sei que não era Opa Eu sei que não era Correndo Com R1 Agora eu já não lembro Bom Vou deixar assim mesmo Cara Vou ter que deixar assim mesmo Porque É isso Né É isso É isso Vamos deixar assim mesmo Porque senão a gente vai perder muito tempo Vamos lá Vamos continuar do jeito que tá mesmo Vou tentar me acostumar aqui Opa Calma Não trava tanto não Calma Calma ali Como eu estava dizendo Caraca Eu cheguei muito perto Que droga Acabei perdendo aqui Os corvos aqui Né É O meu PC aqui Ele ainda é um pouquinho fraco Quem quiser saber as configurações do meu PC É Tá aí na descrição dos vídeos Inclusive desse Que eu estou gravando agora com vocês Tá Caraca Olha só o lobinho aí O cachorro Todo zoado Coitado Bom Aqui cara Eu acho que eu também vou fazer o seguinte E eu não vou brigar com esses caras também não Eu vou fazer de tudo aqui Pra chegar lá na vila de boa Porque no modo intenso Eu imagino que o bagulho vai ser brabo Entendeu Vai ser brabo demais E né A gente tem que chegar vivo lá Então Perna pra que te quero Pera aí Cadê o cara Eu sei que tem um aqui cara Deixa eu tentar matar pelo menos só esse aqui Eu sei que eu vou gastar bastante bala Vamos lá Tô Primeiro inimigo gente Vamos lá Primeiro não Na verdade já é o segundo né Eita Caraca Ele Ah tá Agora que atordoou Eita caraca Mano Dei uma de David Jones Eita Aê Corre 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 Vai 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 Ai caraca Pega logo caraca Ué tá agachado porque é ali ó Ai meu Deus Caraca Ai 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 Caraca filha da mãe Mano Eles demoram muito pra atordoar mané Nossa Eita Ai 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 Sabe o que eu vou fazer Eu vou fazer um esqueminha aqui ó Eu vou vir por aqui de baixo Aqui eu acho que ele não passa Eu acho que ele não passa não Sei lá Vamos ver Cadê você Cadê tu Ué cadê ele Ih Olha lá mané O cara Mano Filha da mãe esperto mané Ele saiu voado Mano Miseras Ele foi para lá Qual a parte que eu quero Passar mané Eita No foreves também Tufo Eu tô aqui ó Tô aqui otário Corre Leon Corre rápido Corre Ai meu Deus Se ele se transformar já era Vai 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 Isso Aí caraca Você é louco cachoeira Mano esses bichos são muito chatos mané Falei que ia matar só um Acabou que Eu matei os dois Vamos lá Por enquanto o jogo tá fluindo aqui Eu não sei até onde ele vai fluir Tomara que ele flua a gameplay toda Né Minha intenção é jogar o bastante isso aqui Vamos lá Ai meu Deus Tufo Já tomou no rabo Vamos lá Na cara Bora vai Bota a cara aqui de novo Bota Eita Aí Vai vai chuta 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 Ai não 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 Ai Caraca mané Pô eu desacostumei com os botão mané Ai 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 tá travando tudo Morre logo desgraçado Vai 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 Ah tá Pensei que ele ia se transformar naquele bicho Chato pra caramba Mano que coisa hein Mas que coisa Tá vamos lá Vamos pegar os itens aqui A granada de luz Né Vamos lá Cara se aqui já tá bugando Que é pouca coisa que aparece Imagina quando a gente chegar na parte aqui Né Que tem que chegar Eita Cara isso aqui tá horrível mano Vamos lá Vai Aí o crânio cai Coisa horrorosa Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Porque ele é muito que tá aparecendo na webcam Mas infelizmente O PC Não ajuda Opa Ih rapaz Vamos ver aí o policial sendo Eita Tá merda Tá merda mesmo Nossa Deus Vou fazer aquele mesmo esquema Vou fazer um Como é que é Negócio de speedrun Que fala Speedrun Meu Deus Speedrun Meu Deus Vamos ver se aqui tá igual Porque eu joguei um pouquinho no No mod E eu percebi que dá pra fazer umas paradas aqui por trás Que Dá pra chegar de boinha aqui Pra pegar os itens Né Então vamos pegar o máximo de itens aqui Vamos definir aqui ó Eu acho que aqui ninguém me vê Vamos chegar agachando aqui ó Tem aquela coroa ali que tá Tá arando ali o bagulho Vamos lá Vamos lá E tufo Morra Pronto Menos uma Pra perturbar Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse item aqui Opa Espinélio Espinélio Beleza Já pegamos um item valioso aqui Pra poder fazer negócios Isso é muito interessante Isso é muito bom Vamos lá Cara Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa aqui Eu acho que não Vamos de surdina aqui Vamos agachadinho também Pra ninguém me perceber Fazer o mínimo possível De barulho Bom Ainda bem que essa parte aqui não mudou Não tem ninguém aqui dentro dessa casa Aqui deveria ter uma chave Né Mas como não tem chave nenhuma Vamos lá Viu como é que eu cheguei na surdina direitinho Então É isso Né Tô pegando bastante coisa que dá pra pegar Vamos lá Bom Eu acho que já não tem mais nada aqui B E E Lesurable Agora eu vou Vou voltar lá pra trás Opa Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Ih rapaz Caraca Se eu tivesse indo Vai devagar Ih rapaz Tem o que? Tem vidente caralho Você é louco cachoeira Tá maluco Já pensou? Tu tá perdido E vai parar numa vila dessa aí Onde só tem doido Que quer te matar Até o talo Bicho Tá doido Vamos lá Vamos correndo aqui Eu vou voltar aqui de novo Porque eu vou esperar Aquela coroa descer Vamos lá Vamos esperar aquela coroa descer Pra eu poder Opa Isso Pra eu poder pegar os itens também De lá De trás Né Nada coroa Desce logo Bora Vou pegar essa caixa aqui em cima também Ó Eu poderia ter feito isso logo Mas não tem problema Vamos lá Posso correr Mas não posso me esconder Vamos ver Bora velho Anda logo Tá demorando muito Eita Calma Calma Tá Sabe Caraca Você nem me viu Você já tá toda carcomida Já Eita Caraca Vamos lá Ah merda Eles me viram Que droga Ah merda Não acredito Caraca Como é que eles me viram Mané Que merda Ai 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 Vai 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 Mano Como é que eles me viram Cara Que droga Eu fiz de tudo aqui Pra não ser visto Mano Puts Cara Que droga Vamos lá Não tem problema não Vamos fazer tudo então Ai 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 Quase Mano Entra na casa Vai 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 Isso Ah Vamos pular essa cena aí também Pelo amor Vamos rápido Vai Vai Leon Vai Leon Vai Leon Vai Tufo 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 Pega aqui também Mano O pessoal tá mais rápido Ai meu Deus Caraca Vai 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 Mano Rápido Pega 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 Anda Eita Caraca Mano Chuta Geral Eita Ai Quase Pula Ai caraca Eu tô confundindo os botões Mano Ai 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 Sai Me solta Me solta Caraca Sua misera Caraca Mano Tá muito frenético isso aqui Cara Eita Peguei a Bagulha azul Bagulha sei lá o que Ah esqueci o nome desse negócio aí Recarrega Recarrega Mano Eita caraca O que que eu tenho aqui Tá tá Já entendi Pô manhã Tá bom Não preciso de tutorial pra esse não Caraca Ô caraca Droga Como é que faz pra coisar aqui mesmo Ah tá Isso Isso que eu queria fazer Não Não vou Pera aí Não Vou juntar isso aqui com esse Beleza Mas eu vou usar só um Deixa eu ver Mervinho aqui já tá bom Opa Só isso aqui já tá bom já pra poder ficar na boa Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Vamos já jogar a granadinha né Pô caraca Tô errando aqui nos comandos de botão Mano Que droga Tá A granada é aqui Isso Cara Tem que vir o cara da motosserra Mano Tufo Tufo Vai 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 Caraca Tô muito ruim mané Isso que eu queria Vai joga joga Caraca mano Eles não caíram não mané Que isso Os cara não caiu mané O cara da motosserra foi embora Eita Crashou Crashou Caraca Eita Ai Mano Ai Meu Mano Caraca já era Mano Caraca Meu Deus Ai 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 Vai Todo mundo vai ficar cebo né Tá bom Pensei que não ia Vai chuta todo mundo Vai Eu vou manter o máximo que vier aqui em cima Depois que o cara da motosserra vier que vai ser brabo Mano É realmente Não paro mesmo não Eita merda Putz Mano Se eles já tão difíceis de derrubar Imagina o cara da motosserra Mano O Doutor Salvador Ai mano Putz Não dá não Pula 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 Ai Corre Leão Vai ficar andando fazendo pose Ai 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 Caraca velha Mano Que isso Ela tá correndo pra caraca Mano Que isso Ai 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 o fogo Ai Vai 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 Ai Caraca Ai Meu Deus Ai Ai Toma filha da mãe Toma filha da mãe Na garganta Na garganta Mano Cê é louco Vai 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 Pega Pega o item Pega o item Mano 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 Pula 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 Leão Pula Leão Pula Leão Pula Leão Sai Ai Sai que engraçado Ai 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 Caraca maluco Meu Deus O negócio tá tenso aqui Meu irmão Cê é louco Cachoeira Corre Leão Corre desgraçado Corre miserável Ai Ai meu Deus Ai meu pai do céu Ai 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 Caraca Ui Mano No Mano Que tenso Ai meu Deus Socorro Mano Cuecão de couro Ui Estou ficando borradinho Estou conseguindo ficar borrado Ui Ai meu Deus Ai Consegui sobreviver Sobrevivi 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 Ahn Oi E ai coroa Tá bom Tá de bom comigo agora La campana Sobrevivi Sobrevivi Caraca Mano a gravação deve tá uma bosta Meu irmão Deve tá um cocô Mas não tem problema Vamo lá Ai caralho Bom Essa parte todo mundo já viu Então eu quero ver a parte que eu ainda não vi Que é o após isso ter acontecido Então eu vou já explorar Todas as casas Se o jogo não crachar né Porque ele tá querendo crachar aqui né Bagulho isso tá louco Bernadette Vou pegar todos os itens possíveis Opa Heinegan Ah tá Ah não preciso da sua ajuda não Heinegan Muito obrigado Vamo lá Abre mapa Beleza Ela mandou um mapa pra nós Tá Vamo pegar aqui todos os itens possíveis Pra gente passar para a próxima fase de boa Né Isso aqui é muito valioso Vamo pegar Tem outra coisa ali naquela casa Ali naquela cabana Mano Eu percebi que quando eu dava uma porrada de 12 O bagulho Travava Tudo Eu não sei como é que o jogo não caiu Tá ligado Não sei como é que não travou meu PC todo Eu tenho que upar aqui meu PC Quem quiser me ajudar nisso aí Eu não vou ficar mais falando nisso não Ninguém nunca me ajuda mesmo Dane-se Meu destino é comprar tudo do meu bolso mesmo Fazer o que? Normal Tem problema não Vocês não são obrigados a me ajudar Fiquem tranquilos Esqueçam o que eu falei Bom, vamo lá Vamo ver o que tem mais aqui Acho que não tem mais nada Aqui em cima Eu não sei se eles deixaram cair algum item Então só bora Deixa eu ver aqui Não, parece que não Beleza É Não tem mais nada aqui Os caras Me fizeram Peraí cara Eu queria saber se Se dá pra subir aqui Cara E olha Dá pra subir Mané Naquele Na gameplay lá da demo Que eu fiz Eu fiquei nessa dúvida Porque eu via tudo escuro ali Então eu não sabia Se Ai Caraca Mano Que susto Ai Meu Deus Bom Já não dá mais pra subir Caraca Mano Que susto Mano Isso me pegou de surpresa Isso me pegou de surpresa Isso não acontece no original Eu pensei que ia poder ficar de boassa ali em cima Ainda bem que eu não fui pra ali Mané Porque se eu fosse Se eu fosse pra ali Com um monte de ganado atrás de mim Aí eu subi Você ia falar Ah, vou ficar um pouquinho aqui em cima Pra marcar um 10 Ia cair no colo do Doutor Salvador Ai Meu Deus O cara ia me enfatizar todo Meu irmão Você tá louco Mano Ainda bem que eu não fui Ainda bem que eu não fui Bom Vamos ver O que que tem aqui Não tem nada Opa Tem sim O que que é isso aqui O que que é isso Opa Um rubi Daqui a pouco Deve estar chegando o cara Das muamba Vamos ver Se a gente consegue ver Como ficou o cara das muamba Vamos pegar tudo Que a gente puder aqui Vamos lá Vamos lá Tão pegando munição Tem que pegar munição Porque o bagulho é louco Bernadette Então é isso E é isso Vou tentar também não demorar Porque né Cara Será que faltou algum lugar aqui Acho que não Ali eu já fui Beleza Agora vamos passar É a parte que todo mundo quer ver Eu pelo menos Eu quero ver essa parte aqui O Resident Evil Original Meio que a tela fica preta E aí ele vai Já aparece nessa parte Opa Caraca Tá crashando muito Cara Que droga Tá aí Tá aí Bom O jogo ele já tá salvando Pelo visto Vamos ver aqui Eu acho que deve ter alguma coisa Pra salvar o jogo E olha Vamos salvar pela primeira vez O jogo Vamos lá Ahn Salvar o jogo Né Que aí a gente já começa Dessa parte Aí Show Deboela Show Deboela Deixa eu ver meus itens Que tem aqui Já vou até Dar um grau aqui Né Como é que eu faço Esse negócio Isso daqui Pra mim é novidade Eu sei que isso daqui Pra quem jogou os antigos Isso daqui não é novidade Mas pra mim é Agora Como é que eu faço Aqui pra utilizar Ah tá Eu acho que aqui tem meio que Uma pequena gameplay Que mostra Ahn No caso Eu preciso de 5 Desse treco aqui E um bagulho Pra fazer 10 munições Pra arma E eu precisaria De 12 bagulhetes Desse daí Ué Mas já não tem aqui Então peraí Se eu preciso de 12 Ô caraca Não Peraí É diferente É diferente né Um é pra Pra revólver O outro é pra Cara Isso aqui pra mim É novo Peraí Ah tá Ah show 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 Esquece o que eu falei Gente Eu tava boiando aqui Pra mim Como eu falei pra vocês Isso daqui é novo pra mim Tá ligado Essa parada De ter que produzir A munição E tal Eu não sou É da galera antiga Que joga Resident Evil Desde os primórdios Tá Então só pra vocês Já ficarem cientes Disso aí Ah você não fez Aquele negócio Que poderia fazer Eu não sei Eu não sabia Tô descobrindo tudo agora Em relação a essa Parte de produção De itens Beleza Então só pra deixar Ciente vocês aí Tá Beleza Um pouquinho mais organizado Vamos lá Deixa eu só Recarregar Minha 12 aqui né Que né Novidades Então Temos uma granada Opa Tem alguém ali Agora pra que parte Que eu corro Que aqui tá diferente Do original Vamos lá Já tô vendo Um ali Peraí Opa Tem a outra ali Se a gente chegar Na surdina Será que a gente consegue Matar eles de boinha Vou fazer igual A primeira parte Mano se ela Me perceber Aqui lascou Vai sair gritando Pra todo mundo Tem uma ligeira impressão Que eu acho que é por aqui Mesmo que eu tenho que vir Mas vamos 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 finalizar ela aqui Beleza Vamos ver Cara Será que tem alguém Aqui dentro Ih Caraca Droga Então não é por aqui O mapa aqui é diferente Como é que abre o mapa Mesmo aqui Cara Peraí Não Aqui Não é aqui Como é que abre o mapa Gente Peraí Não Aqui é o inventário Aqui é a gacha O mapa é aonde Ah O mapa é no select Beleza É diferente também do Do outro Bom vamos lá Deixa eu ver aqui Eu tenho que ir pra onde Aqui tá fechado Que eu já vi Eu acabei de vir Dessa parte aqui Tem como Ah tá É isso que eu queria Vamos lá Beleza Então Vamos lá Eu tenho que ir pra onde Aqui Que esse mapa aqui é diferente Cara Eu acho que eu tenho que vir pra cá Então Porque aqui eu já tô vendo Que tá meio bloqueado A não ser que eu tenha que enfrentar Os inimigos Então só bora Ota poxa Vamos lá Será que tem mais alguém aqui Mano Eita Pelo menos já deu a volta Bom já tô vendo que tem um negócio aqui Que é pra nós aqui Que que é isso aqui Lez azul Ah tá É aquele dos Deve ser aquelas paradinhas Que a gente tem que destruir Não é isso Se eu não estou enganeido Vamos ver Beleza Pegamos mais pólvora Vamos ver o que que dá pra produzir Com isso aqui Eu acho que não dá pra produzir Muita coisa não Não dá não Eu acho que não dá Ih não dá não Tem muito pouco ainda Tem que pegar mais aqui Bom Aqui tá fechado Obviamente Aqui Dá pra abrir Dá pra abrir Olha Tá vamos lá Eita Que barulho é esse Mano Eita Bom Alguma coisa me diz Que eu não deveria Fazer isso agora Mas dane-se Putz Cara Que que é tão difícil Vamos lá Na linha Aí Porra Os outros não ouviu isso não Mano Ali Pô Pensei que ia aparecer Uns 20 aldeão Aí agora Uns ganados Caraca Bicho Ninguém ouviu essa explosão Vocês tão mal mesmo Hein bicho Vamos lá Oh caraca Toda hora eu tô esquecendo Aqui o botão Que eu tenho que apertar Porque tá diferente Aqui esse A configuração do controle B E E Lesurable Vamos lá Aqui dá pra subir Pelo visto Então bora subir Vamos lá Sobe O que que tem O que que tem aqui em cima Ah Eu acho que é aqui Que eu vou abrir O portãozão ali Não é isso É isso Ué O que que eu preciso aqui Mano Tem que armar tudo sozinho Ai cara O Leon tá muito piadista Cara Ih rapaz Tá vindo alguém aí Ih rapaz Ih rapaz Tá vindo alguém Mano Eu tenho uma ligeira impressão Que se eu atirar nele Com a doze novamente O bagulho vai crachar tudo Deixa eu ver aqui Vai Leon Tá Bom Pelo visto Não dá pra fazer muita coisa aqui Então bora voltar Tem alguma coisa aqui? Não Então bora Eita Eita Eu acho que ele tá aqui dentro Mano Esse jogo Assim desse jeito É complicado de jogar Mano Mas vamos lá Ah tá Faltou vir pra cá Bom 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 Escorrendo Mas não pô Ele se esconder Eita Eu acho que tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Eita Eita Caraca Pô Mas mal Ah não Que droga Toma Vai 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 Chuta Chuta Ai desgraça Ai Ai Filha da mãe Quase que tirou minha tripa Ai Toma Só desgrama Mano Morre Que isso Mano Caraca Que isso Mano Ela aguentou duas porradas de doze Duas não Três na verdade Meu pai Cê é louco Cachoeira Ah Essa parte aqui Eu acho que é aquela Que a gente sobe com a Ashley Não é isso Seu nome Eu sei que eu tô aqui Eu estou me vendo Pula Leon Pula Ai Eita Caraca Ai meu Deus Que isso Que isso Eita Caraca Que bicho é esse Mano Mano Isso é novo pra mim Ai Meu Deus Que isso Que isso Ai Mano Esse bicho é novo Que que é esse cara aí Mané Ai 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 Caraca Mané Da onde esse cara veio Ai Ai Mano Que isso Mano Da onde Que essa Ai Que isso Ai socorro Ai meu Deus Homem porco Que isso Que isso Mano Socorro Ai eu acho que eu vim pro lugar errado Ai Ai caraca O porco também tá me batendo Mano Ai Toma 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 Ai Isso Baixa nele Porquinho Tufo Ai meu Deus Ai 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 Caralho Ai Sai daí Sai Ai 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 Corre Sobe Leon Meu Deus Que isso Que bicho é esse Mané Caraca Mano Me pegou desprevenido Esse filho da mãe Mané Caraca Que bicho é esse Mano Socorro Dava pro lado aqui não Ai meu Deus do céu Mano Ai meu Deus Tô com medo desse bicho Cara Eu não sei nem onde eu vou Aqui mano Ai Pula Leon Ai Caraca Você é louco Mano Que bicho foi aquele Ai caraca Tá travando tudo aqui Mané Até a música Não tá dando certo Aqui Ai Que isso Porquinho Que susto Mano Tô perdido aqui Ai meu Deus Eu não sei nem pra onde eu vou Aqui mano Ai Ai meu Deus Pra onde eu vou não Aqui Não mané Eu tenho que vir pra cá Eu acho Ai meu Deus Ai Ai Que isso Meu Deus Pra onde eu vou Socorro Tô mais perdido Do que segue em tiroteio Mané Ai 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 Mano Você é louco Ai 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 Morri Ai Não morri não Mané Caraca Mano Fiquei na alma Mano Vou tacar uma granadinha aqui Mané Você é louco Ai 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 Mano Ai Não Vou matar a vaca Não era pra matar a vaca Não Mané Era pra matar o homem Porco Ai 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 Caraca Maluco Ai Meu Deus Ai Meu pai Socorro Ai Pula Ai Mano Eu tô correndo pra lá e pra cá Porque eu não sei pra onde eu vou Mané Onde que eu tô Meu Deus Socorro Mano Tá Pera aí Mano Eu tô perdidaço aqui Cara Tá Tem esses medalhões aqui Eu geralmente não faço nada com esses medalhões mesmo Ai caraca Pra onde eu vou Bicho Eu tô perdidaço aqui Mané Isso aqui é muito diferente do que eu tô acostumado Eu sei que eu tenho que pegar alguma coisa pra essa parada aqui Pra abrir aquele portão Com certeza Mas agora onde Que eu vou pegar isso Ai 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 Tá Vamos ver se eu consigo Ai meu Deus Ai 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 Caraca Ai meu Deus Esse homem porco Ai 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 Mano Ai 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 Meu Pai Ai Ai Sobe de novo Leão Sobe de novo Não tem problema Sobe de novo Ai 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 Eita Poxa do carvalho Mano Se você botar a cara aqui Tu vai tomar Se você botar Toma Filha da mãe Ai Caraca Pensei que tinha alguém atrás de mim Mano Ai Ai Não 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 Desce Desce Vaza Vem Bota a cara você de novo aí Homem porco Bota de novo a cara Toma Ai Meu Deus Ai Corre Leão Corre Ai Mano Que isso Tá difícil matar esse porco Ai meu pai Tô falando tudo errado já Ai Ai o computador também me ajuda Ai 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 Caraca Tomei só uma Ai Caraca Ih mano Eu pensei que eu tinha morrido Eu não morri mano Ai que droga Mas eu vou morrer agora Ele vai me matar Quer ver Ele vai me matar Vai me matar Eu vou tomar uma porrada só de novo Puts cara Ai Só na faca Ai 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 Caraca Estou muito chato mano Vai Leão Pula aí mano Pula Meu Deus Ai 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 Caraca Mano Já era pra eu ter morrido umas 20 vezes aqui já Mano Caraca Eu não faço ideia de onde eu tenho que ir Cara Ai 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 Pula Pula Ai Meu Deus Cara Pra onde que eu vou aqui mano Eu não sei onde eu tenho que ir pra pegar o tal item lá cara Meu Deus Eu vou ficar correndo isso aqui até Ai 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 Meu Socorro Onde eu vou É isso que eu tenho que pegar aqui Ai Ai Uh Eita Mano Cadê o Cadê o homem porco Cadê ele mano Ai meu Deus Eu tô só ouvindo a respiração dele Ai meu Deus Ele tá vindo atrás de mim Socorro Ai Meu Deus do céu Ai Mano Eu não faço ideia Da onde eu tenho que ir aqui Cara Pra pegar o que Eu sei que eu tenho que pegar alguma Manivela Pelo visto Ai Ai Eu não acho que isso Que é isso mané É Eu sei Mano Eu não vou sair daqui Pelo visto Ai, ai, ai Mano Ai, caraca Ai, meu Deus, volta tudo de novo, não tem problema Ai, não dá pra voltar Já era, já era, perdi Perdi, mané Perdi, já era, já era Caraca Ai, ai, ai Mano, já era pra ter morrido já, mané Nossa, tô muito sortudo Eu vou ter que usar todos os meus recursos aqui Mano, esse bicho é pior do que o Doutor Salvador, mané Caraca, eu vou deixar esse aqui como último recurso Vai, vai, vai Cara, mas que droga Pra onde eu vou aqui, cara Ai, não, não é aqui, não, não é aqui, não Ai, aqui é o negócio de save Ai, caraca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai Meu Deus Mano, sobe Sobe de novo, lá Fofa-se Fofa-se Ai, meu Deus Pronto Cara, eu tenho Mano Será que é aqui Não, não Ai Filha da mãe Quem foi que me acertou, mané Ai, mesmo Ah, ele morreu Aê Caraca Tufo Filha da mãe Vai Vem 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 fazer picadinho Vem Toma aqui, ó Vem fazer picadinho Disso aqui, vem Agora eu tô de boa A não ser que apareça alguém aqui Aí, perro Eu tô de boa agora Ai Toma, filha da mãe Vem Vem Ai Vem Tufo Vem Vem Ai, não Ai, não, não, não Ah, não, 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 não Você não, mané Ah, não Ah, não, não Esse bicho não, mano Na moral Não, 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 não Esse bicho é muito chato, cara Ah, não Putz, cara Ele tá muito rápido Ai Ai, ai, ai 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 Mano Socorro Ai, ai, ai Aonde eu pego o que, meu irmão Caraca, eu tenho Mano Eu só vou conseguir ficar tranquilo mesmo Quando eu matar todo mundo aqui, pelo visto Ai Ai Sai Ai Ai Mano Vai de novo, não tem problema Vamos fazer tudo de novo Ai Que susto, mané É o cara morto aqui Ai, que susto Mano Tá Acabei que eu Que eu coisei os negócios aí Que eu falei que eu ia fazer Vem Sobe aí Sobe Ai Agora foi, né Caraca, bicho Caraca, mané Tu não morre não, mané Caraca Ufa Eita, caraca O cara se desintegrou ali, mané Que que é isso aqui, mané Mano O cara virou Virou Sei lá O que que ele virou, mané Caraca Bom, agora eu acho que dá pra ficar mais em paz aqui Pra poder achar as coisas Cê é louco, mano Consegui sobreviver Cara Eu acho que o bagulho tava aqui o tempo todo Aí, ó Tava aqui o tempo todo, mané Eu tava se suspeitando Mas aí, pô, difícil, cara Mais uma faca Bom Agora sim Caraca, maluco Meu pai amado, hein Socorro Tá, vamos subir Não, peraí Eu acho que nem aqui que tem que ir, não, cara Ou é Não, não é aqui Mas não tem problema Vamos fazer aqui A rota ali Porque Não, na verdade era aqui, sim Mano Até doida Bom, vamos pegar essas paradinhas azuis aqui Porque eu não sei pra que Eu sei que desbloqueei uma arma Cara Cês acreditam que O Resident Evil 4 O... O original, no caso, né O... O antigo Eu... Eu nunca cheguei a estourar essas... Essas... Esses bagulhos azuis, mano Eu nunca fiz isso Nunca fiz isso Na verdade eu até estourava Alguns e outros Mas eu nunca fiz isso Com missão Principal, tá ligado Mano Beleza Agora deu certo Vamos lá Ó, tem um outro ali Lá embaixo Cê tá com acerto? Eita Pensei que acertar Aê, caraca De segunda Beleza Tem outro aqui aonde? Onde que tem outro aqui? Ah, pô Lá no celeiro E o outro lá Ah, mano Não sei se eu vou lá, não Tô com preguiça Tá, vamos ver Vamos ver Vamos ver Cara Eu tenho que melhorar Esse meu computador Urgente Eu queria fazer Esse daqui em live Eu não queria fazer Do jeito que eu tô fazendo, não Saca Tá, vamos lá Não tem problema Não tem problema Opa É aqui Provaquinha, tudo bom? Posso fazer um hambúrido de você? Ai, filha da mãe Porra Eu tava brincando, mané Caraca Desgraçada Miserável Porra, eu tava brincando, mané Que isso Não pode nem brincar mais, mané Caraca, mano Que porrada, hein Porra, se eu tivesse na alma Eu ia morrer, mané Caraca, bicho Porra, não pode nem brincar mais Esses animais são tudo Bruto, mané Caralho Onde que tá, mané O bagulho aqui Pra poder estourar É por isso que eu não gosto De perder meu tempo Com esses bagulhos, mano Cadê? Eu tô vendo Que tá na minha frente aqui, meu irmão Cadê? Se eu não conseguir achar Eu vou meter o pé Pra aquela outra bagaça lá Porque já tá na lá Olha o porco aí Filha da mãe também Que gosta de De zoar os outros Ah, mano Na moral Tem mais o que fazer Tem mais o que fazer Tô afim, não Tô afim, não O que que é isso aqui, mano? Puts, cara Tô vendo que tem mais uma coisa aqui Pra abrir esse bagulho aí Pelo visto Eu acho que não vai ser agora Que a gente vai pegar isso também Vamos lá Vamos subir logo isso aqui Já era pra gente ter passado de fase Tô demorando mais Que o necessário E eu consegui sobreviver Até agora No modo intenso Que o bagulho é louco Bernadette Pera aí É pra onde mesmo que eu vou? Que eu esqueci? Ah, é ali É ali, é ali É me perdi Eu esqueci que eu já tinha Botado o bagulho lá Vamos lá Bem É pra cá ali Isso Beleza Vamos passar aqui Vamos lá Cara E é completamente Diferente do mapa Que eu tô acostumado Do Resident Evil 4 Clássico Muito 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 Diferente Muito Vocês não tem noção De como tá Diferente Vocês tem na verdade Quem jogou tem noção Com certeza Mas quem não jogou Que vai jogar isso aqui Talvez pela primeira vez Não imagina como isso Não imagina como isso Tá diferente Do original Vamos lá Tem mais alguma coisa pra cá? Deixa eu ver Deixa eu dar uma pequena explorada aqui Que tem esse portão aqui Não É, tá trancado Tem mais alguma coisa pra cá? Deixa eu ver Opa Beleza Vamos explorar tudo aqui Primeiro Isso aqui Tá bonito Beleza Beleza Tem que pegar bastante item Isso que Meu amigo O meu amigo André Falou pra mim aqui Nos queridos do ADM Salve pro meu Amigo André Beleza O cara falou Cara No modo intenso Tenta pegar o máximo de item possível Porque os caras são chatos para um cacete Dito e feito Os caras são muito chatos mesmo Será que dá pra produzir alguma coisa com isso aqui? Não Dá pra produzir Mas eu tô querendo a 12 Então Por enquanto isso aqui não é interessante pra mim Vamos lá Caraca Será que vai ter pedregulho, mané? Vai ter pedregulho? Porque se tiver pedregulho Eu vou morrer Eu ainda tô me acostumando com os botões aí Ai 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 Morri Caraca Mano Que susto Mano Não teve pedregulho Mas Puts Grila Como é que eu vou passar agora? Caraca Mané Como é que eu passo agora? Ai Miséra Seu desgrameido Como é que eu passo agora, mané? Se os caras destruíram a passagem Mano Eita Aí, maestro Beleza Morreu um E morreu outro Os caras Cai fácil, rapaz Caraca, mané E agora? Puts, cara Será que tem que começar tudo de novo? Porque eu era pra ter apertado o bola Apertei o quadrado sem querer, mané Que merda, cara Será que já era? Não dá pra fazer mais nada aqui? Também é que eu passo pro outro lado agora, mané Puts, cara Eita Nós Que droga Será que eu esqueci alguma coisa? Caraca Miséria, mané Ih, meu filho acordou Meu filho acordou Ô, filho Ai, meu pai do céu Já tava demorando já Tava dormindo um pouquinho aqui Caraca, mané Eu acho que Deu ruim Talvez eu tenha que começar tudo de novo Eu deveria ter apertado o bola Pelo visto Agora eu não sei Se apertando o bola Ele só ia desviar dos escombros Ou se ele ia pular Lá pra frente Pra gente poder Passar pra outra fase Não sei O que que é pra fazer aqui Será que tem alguma coisa aqui No carro? Não tem Vamos lá Caraca, bicho Que droga, hein Eu tenho uma ligeira impressão Que eu acho que Eu vou ter que fazer tudo de novo Ou não, né Ou não Porque se o jogo Tá continuando Então é porque Dá pra fazer alguma coisa aqui Ah, ô Caraca Tem um caminho aqui, mano Que merda Porra Caraca É porque Assim Eu particularmente, gente Eu não Eu não tô acostumado Com esse tanto de gráfico Tá ligado É muito perfeito A ambientação A floresta Eu não tô acostumado Com isso Ai Miserável Caraca, mané Eu sou muito ruim, cara Misericórdia, meu padrinho Toma na cara Mano Ai Pô, Leon Tu errou o chute, cara Toma Dá a bundinha Dá a bundinha Morreu Caraca, bicho Eu até esqueci O que eu falei, mané Caraca Só tem 12 munições Eita, nós Será que dá pra produzir O da 12? Ah, dá Beleza Aí sim Mano Eu até esqueci O que eu tava falando, mané É Ah, tá Essa ambientação, mano Tá muito linda Mas eu ainda tô me acostumando Tá ligado Ainda tô me acostumando Porque é muito gráfico É muito detalhezinho Né Ih, mano Eu acho que tá chegando na parte Que a gente vai resgatar lá O O Lois Mano, que escuridão, hein Ô, Leon Cadê a A lanterna? Meu Deus Cadê a lanterna, mané Mano, se aparecer alguém aqui Eu tô ferrado, hein Tô vendo nada Agora sim É, eu acho que é a parte Que a gente vai entrar numa casa lá Eita, caraca É isso mesmo Acho que é a parte Que a gente resgata o Lois Então vamos lá Tá salvando aqui Vamos ver se pelo menos Aqui tá minimamente parecido É, aqui tá mais ou menos parecido aqui Eu lembro que tem uma cabana realmente Eita Ô, caraca Ai, meu Deus De onde ele tá vindo? Eita Que isso? Ai, sai Ai Mano Vai Ai, caraca Ué, mané Eu tô ouvindo um barulho Opa Eu tô ouvindo um barulho Isso Beleza Joga a outra aí Vou estourar na tua mão, mané Vou estourar na tua mão Ai, não deu Droga Ainda não tô com a prática que eu deveria Tá, pelo menos eu matei ele à distância Não tem problema Não foi exatamente como eu pensei Mas Opa Mas deu resultado Bagulho é Eu consegui achar a entrada da casa Deixa eu ver aqui se eu Deixa eu ver aqui Assentamento Da religião Da região, perdão Tá Mano, esse mapa Ele tá gigantesco Esse mapa tá muito grande Opa Caraca, mano Eu esqueci disso Esqueci disso Ai Beleza Aí está onde, gente? Cadê ele? Ai, caraca Ai, ai, ai Mano, eu tô muito ruim Ai, caraca Tinha outra aqui do lado Ai Ai Mano Aê, maestro Vem, maestro Vem, maestro Vem, maestro Vem, maestro Ai Caraca, ele veio mesmo, mané Ai Vem, maestro Ai Como assim, mané Só a perninha? Que isso? Ai, ai, ai Vou morrer Ai, ai, ai Eita Vem, maestro Vem, maestro Vem, maestro O que eu quero ver, maestro Caraca, maluco Agora já era Se tomar mais um dano aqui Eu tô lascado Acabou Acabou Vem, maestro Vem que eu quero ver, maestro Tá correndo agora, maestro Hã? Vem Toma, desgraça Ih, alá, mané O cara não morreu, não, mané Que isso? Ai Sou muito ruim Ai Morre O outro já foi de fininho, mané Já foi de fininho Toma Só no saco Pronto Caraca, maluco O bom aqui é que Os itens aqui Eles não somem, né Caraca, agora eu tô sem munição De bala aqui De revólver Ai, caraca Quem é essa doida? Eita, caraca Que isso, mané Que essa doida, mané Que Como assim, mané Onde tá vindo isso? Mano Ela ataca a bomba De revista Aí, maestro Bum Ah Cadê ela, mané Porra, eu tô precisando Urgente De munições E E curas Eita Vem, maestro Eu quero ver Tufo Mano, eu atirei Entre a saia dela Ai Que merda Puts Ai Ai Toma Caraca Ai, ai, ai Ai Caraca, mané Onde tá vindo essa doida, mané Agora eu morro Aí, maestro Caraca, da onde ela tá jogando isso, mané Será que dá pra pular aqui? Dá Beleza Beleza Mais itens Muito obrigado Opa Calma Sente Beleza Pelo menos dá pra entrar na casa Igual No No original Né Agora o brabo é se ela conseguir estourar essa granada aqui dentro, né Aí é fogo Aí é foego na roepa, né Vamos lá Vamos recarregar aqui que eu esqueci Por aqui não dá pra sair Então eu vou ter que sair pelo mesmo lugar de onde eu entrei Né Deixa eu só ver o que eu consegui pegar aqui Opa Doze também Ótimo Cara, eu tô sobrevivendo por um triste toda hora Cadê Caraca, mané Onde essa doida tá vindo, mané Eu só tô ouvindo ela falar Mas eu não tô vendo ela onde ela tá jogando Mano, cadê ela Cara, ela conseguiu jogar a bomba lá em cima Quem é essa doida? Ah, ela tá lá em cima Ai Corre Corre Ai Caraca, mané Caraca, mané Tinha um negócio aqui ainda Que droga Ai Que merda Eu vou ficar na merda agora, cara Puts Que droga Eu não tinha visto aquela porcaria ali, mané Caraca, mano Vamos produzir aqui Porque eu tô precisando mesmo Se não Caraca, eu vou ficar na merda agora, mano Se não fosse esse negócio ali Ai Caraca, ela tem um braço forte, hein Caraca, mané Deixa eu ver se consigo matar ela à distância Vai, mata Ai, merda Ai Mano Que chata Caraca Caraca, mano Caraca, eu tô quase deixando o Liu morrer Porque eu tô com pena dele, mané Cara, não tá chegando lá não, mané Como assim, cara? Como é que a... Ai Caraca, como é que não tá chegando nela o tiro? Mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá Coitado do Liu, mano Ué Isso Morre, desgraça Caraca, mané Mano Essa mulher vai conseguir me matar, mané Ela vai conseguir me matar Morre Aí Finalmente Caraca, mané Eu tô precisando urgente de alguma coisa aqui pra mim, mané Se aparecer mais alguém, eu tô lascado Porque já não tem mais bala Na verdade, eu tenho nove bala no revólver E três Aqui na doze Se vir mais uma abençoada aqui pra me dar umas boas vindas Eu tô lascado Vamos ver Ai, que merda Ai Caraca, eu tô toda hora pegando esses bagulhinhos com o pé, mané Tá, vamos lá Por favor, vem alguma coisa útil pra mim aqui Beleza Bom, tá vindo munição Mas eu tô precisando agora de ervinha, tá ligado Ervinha do bem Vamos lá Recarrega Tá Vou ficar logo com a doze Se aparecer já dou um empurrão com a doze Logo na cara Mano, coitado do Linho Ah, não, cara Ai, não Por favor, que seja só você, cara Seja só você, mano Porque se vier mais um Só você, eu me garanto Ah, não Que droga Morri Morri, morri Bom, deu uma hora aqui certinho, mané Na uma hora de jogo que eu tava pretendendo fazer, eu morri Não tem problema Bom, gente É isso por hoje, tá Eu até vou ver como é que ficou aqui a gravação Peço mais uma vez desculpa por não estar aparecendo Queria muito Tá fazendo essa gameplay aqui comigo Aparecendo aqui na webcam Que eu acho legal isso Mas, é como eu falei pra vocês Eu tô fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho No momento eu só tenho esse computador Com as configurações que estão aí Na descrição do vídeo, tá Então, é o seguinte Eu vou até deixar aí Quem quiser me ajudar Vocês já sabem que tem aí o Pix Live Pix Também tem Streamar Eu vou ver se eu coloco uma chave de Pix também Diretamente pra vocês fazerem doações Caso vocês queiram me ajudar, obviamente Vocês não são obrigados Porque eu quero melhorar o meu setup E eu não consigo mais usar O cartão pra poder comprar mais nada Tá ligado Então, eu gostaria muito de continuar trazendo Essa gameplay aí pra vocês Mas eu tô suspeitando Que eu não vou conseguir chegar muito longe Com esse computador Então, seria muito interessante Pelo menos eu tá Aumentando aqui as configurações dele aqui Queria botar uma GTX 1660 E também aumentar a memória aqui Pra mais 8GB Um total de 16 Tô querendo muito fazer isso no meu PC Mas, preciso de grana Então, quem quiser me ajudar Tá aí na descrição Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado da Glamplay Que não foi ali das melhores Mas, tentei aqui o meu melhor Com o que eu tenho Tá ligado Porque o bagulho é que toda hora Ficar travando aqui é complicado Então é isso, gente Tamo junto Até a próxima E valeu Vai ter série aí no canal Tá? Só pra vocês saberem Você já vira isso Então é isso Tá? Fui Tchau Tchau Tchau